Agora veja só que absurdo, um assessor parlamentar da Assembleia Legislativa está sendo investigado por atirar em um cachorro em Campos do Jordão, na Serra de São Paulo. O cãozinho levou um tiro na região do peito, passou por uma cirurgia e já está em casa. O parlamentar disse à polícia que atirou porque o animal escapou da pousada vizinha e foi na direção das filhas dele. O homem prestou depoimento na delegacia e foi liberado. De acordo com a polícia, ele é inspetor de segurança da Secretaria de Administração Penitenciária e por isso tinha porte de arma. Mesmo assim, o revólver foi apreendido. O caso agora está sendo investigado, você vê. O parlamentar atirou no cachorro, o cachorro podia ter perdido a vida, mas o parlamentar foi liberado. E aí esse vídeo mostra que o cãozinho, na verdade, era muito dócil, carinhoso, até dava pata, era um cachorro treinado, ele ficava numa pousada, ele escapou da pousada. Segundo o parlamentar, o cão foi para cima das filhas dele. Mas não foi para atacar, provavelmente foi para cheirar. Pelo que a gente vê, é um cão dócil, né?